Você não deve ter medo do Cine Trash, deve ter pânico, o sobrenatural é real! De segunda a sexta, você assiste o melhor do cinema de horror nas tardes da Band. Cine Trash, os music que vão tirar os seus sonhos. Terça, conheça um vagão de trem tomado pelo mal. Viaje com o Expresso Macabro. Quarta, um espírito vingativo traz a penitenciária, a condenação do além. Quinta, ficção e realidade se misturam nas histórias de terror. Sexta, cuidado, este homem tem um poder maligno altamente destrutivo, a força demoníaca. Cine Trash, a sessão de filmes que é o terror. De segunda a sexta, três e quinze da tarde. Cine Trash, o terror das tardes.